Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Tudo começa com o desejo de um sábio chamado Agástia. Ele desejava criar um rio que beneficiaria as pessoas que moravam nas terras ao sul. Os deuses atenderam seu desejo e o presentearam com uma pequena tigela contendo água. Onde quer que ele despejasse a água daquela tigela, um rio se originaria ali. Agástia decidiu criar um rio além da origem das montanhas e começou a viajar para o sul. Durante sua viagem, ele se cansou e começou a procurar um lugar para descansar. Só então, ele se deparou com um garotinho que estava sozinho. Ele pediu que segurasse o pote de água enquanto ele ia se aliviar. O menino era o próprio Ganesha. Ele sabia para o que servia aquele pote de água e percebeu que o local em que estava seria perfeito para ter um rio. Então, ele largou o pote. Quando Agástia voltou, ele viu que o pote estava no chão e um corvo tentando beber a água dele. Ele enxotou o corvo que voou, mas acabou derrubando aquele pote com água no chão. Isso resultou no rio que se originou naquele lugar e hoje é chamado de rio Caveri. Às vezes, as coisas nem sempre funcionam da maneira que desejamos. Essa história é um exemplo disso, mas no entanto, muitas coisas acontecem por uma boa razão. Atenção! 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 Atenção!